Salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal com dicas do NBA 2K20. Vou falar hoje sobre as badges. As badges são conjuntos de habilidades que aumentam os seus atributos, ou aumentam a sua habilidade em geral dentro do jogo. Cada badge pode amplificar uma habilidade do seu jogador. Você pode correr melhor, marcar melhor, driblar, chutar, enfim. Cada badge é para uma habilidade. E no 2K20 você precisa escolher com muita atenção antes da criação do seu jogador. Porque agora você tem um determinado ponto de badge, ou pontos de badge, para você colocar ou comprar as suas badges na hora da sua criação. Cada badge agora vale em pontos. Um ponto para uma badge bronze, dois para prata, três para ouro e quatro para a hall da fama. Então, antes de você escolher, você precisa escolher muito... Você precisa escolher, né? Distribuir muito bem esses pontos aí na hora da criação. É claro que, dependendo da badge que você escolher, bronze, prata, ouro ou hall da fama, quanto maior o valor, mais ela vai te ajudar. Mais boost ela vai dar naquela habilidade, certo? Vamos começar então com as badges de Fierenshin, que também são badges de finalização, né? Badge normalmente atribuídas para os slashes, né? Mas outros jogadores também de outras classes também utilizam essas badges de finalização, que normalmente são utilizadas dentro da área pintada, dentro do garrafão ou próximo a ele, certo? Vamos começar então com a badge Acrobate, ou Acrobata, né? Como você queira chamar. A badge Acrobate aumenta a sua capacidade de acertar bandejas difíceis. Ela ajuda, né? Auxilia naquelas bandejas que você precisa fazer tirando os braços da marcação, né? Fazendo aquele... todo aquele... aquele floreio ali na hora de finalizar a sua jogada. Normalmente atribuídas aí a Kyrie Irving, Stephen Curry e outros jogadores que fazem muito isso. A próxima badge que nós vamos falar é Backdown Punisher. Ela aumenta as suas chances do jogador desistir da marcação na hora que você tá ali empurrando ele, né? Com as costas no Low Post. Essa é uma badge muito boa pra quem é Big Man, né, cara? Pra quem é jogador aí de Low Post, quem joga de costas pra sua marcação. Jogadores que costumam usar muito esse movimento de Backdown Punisher aí. Shaquille O'Neal, André Drummond, Joel Embiid. Jogadores que jogam no post, né? O Anthony Davis e tudo mais. A próxima badge é a Consistente Finisher. Ela reduz a penalidade para bandejas mal sincronizadas, né? Reduz então a penalidade quando você erra na hora de finalizar uma bandeja, né? Quando você erra ali o time da bandeja. As penalidades para bandejas mal feitas são reduzidas, permitindo os jogadores fazer bandejas de forma mais consistente. Então quem é slasher, essa é uma badge muito importante, né? Jogadores como James Harden, Bradley Beal, Kyrie Irving, LeBron James. São jogadores aí que fazem bastante bandejas, né? Muito bem. A próxima badge é uma badge que praticamente... Como é que eu posso dizer? Ela substituiu a Posterizer, né? Que é a badge Contact Finisher. Ela melhora a capacidade de converter bandejas em enterradas de contato contra as marcações. Os slasher que jogam correndo contra a marcação dentro do garrafão fazem contato com bandejas com muito mais sucesso quando tem essa badge, Contact Finisher. E também ela ajuda não só nas bandejas como nas enterradas também com o contato, né? Sendo assim, ela substituiu a Posterizer no NBA 2K20. A próxima badge é a Cross Case Core, né? Ela aumenta a porcentagem de bandeja quando se move pelo garrafão e entra na área pintada driblando, né? Quando você dribla aí pra entrar dentro do garrafão, é uma badge que vai te ajudar a congelar um pouco mais aí os seus marcadores pra você fazer a infiltração e finalizar com bandeja ou com uma enterrada, né? É uma badge aí que o Kyrie Irving usa, a Low Williams, né? Quando também o... Enfim, muitos jogadores que driblam bastante utilizam esse tipo de movimento, né? Então tá aí a Cross Case Core. A próxima é uma badge que muita gente pede há muito tempo que é a Deep Hook que aumenta a porcentagem de jogada quando você engatilha ganchos de uma distância considerável, né? Ganchos são aquelas jogadas conhecidas muito pelo carinha Abdul Jabbar, né, cara? Ele que fez história na NBA fazendo esses ganchos, esses hooks aí meio distantes da cesta. Então é uma badge que tava faltando há muito tempo, eu não vejo muitas pessoas usarem, né? Mas tá aí, é uma badge que pra quem é big pode ser bastante utilizável. A próxima badge é a Drop Stepper. Essa sim é uma badge bastante importante pra quem é power forward ou center, né? Pra quem small forward também utiliza de vez em quando. A Drop Stepper melhora a habilidade de um jogador de usar efetivamente largadas no low post, né? Aquelas jogadas quando você utiliza o braço e o ombro, quando você está de costas para a sua marcação. Permite mais sucesso ao tentar girar de costas para o marcador, além de proteger melhor a bola enquanto você executa movimentos no post, né? Então você precisa aí utilizar, pra quem vai jogar no post, precisa utilizar essa badge aí muito bem. Jogadores, por exemplo, como Tim Duncan, né? São caras que, pô, é... Imortalizaram movimentos no Drop Stepper, né? Ali de costas pra marcação. A próxima badge é a Fence Footwork. Fence Footwork. Melhora a habilidade de um jogador em vencer defensores com uma bandeja ou uma enterrada na corrida, né? Quando você está ali correndo contra o seu marcador e você consegue correr de forma mais lisa, de forma mais... A escapar da marcação quando você está sendo marcado correndo pra dentro do garrafão. Essa é uma badge que é muito apelona pra quem é slash, é extremamente indispensável. Os jogadores passam pelos defensores de maneira mais eficiente ao realizar as animações de Eurostep, de Rupstep, Spin, Half Spin e essas jogadas de drible aí na hora que você vai finalizar. Jogadores como James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Kyle Irving e muitos outros utilizam bastante essas habilidades, né? De ter pés rápidos na hora de correr e, assim, ganhar dos jogadores, mesmo que sejam mais rápidos que você na hora de fazer a finalização. Fence Footwork é muito boa essa badge. A próxima badge é a badge que a gente já conhece, que é a Fast Break Finisher. Ela mudou mais ou menos aí de como ela era no 2K19, agora ela aumenta o medidor de Takeover quando você completa uma jogada no contra-ataque, né? Eu não sei se ela dá boost, assim, nas habilidades, mas a descrição dela é que ela aumenta o Takeover na hora que você tá no contra-ataque, certo? Fast Break Finisher. Giant Slayer. Mano, essa badge é simplesmente maravilhosa e eu recomendo você utilizar em qualquer posição, a menos que você já seja um Giant, né? A menos que você já seja um Big, aí você não precisa, mas se você for Small Forward, Shooting Guard ou PG, essa badge é indispensável. Giant Slayer. Ela aumenta a eficácia das bandejas em relação aos defensores mais alto. Aumenta a porcentagem para uma tentativa de bandeja quando você enfrenta um defensor muito mais alto que você e reduz a possibilidade de ser bloqueado. Então, quando você é um armador e quer finalizar no aro, mas você tá vendo jogadores lá maiores que você marcando, se você tiver essa badge no ouro, no hall da fama, você vai ter muito mais possibilidade de acertar. Então, cara, preste atenção. Essa badge é indispensável para quem quer ser um bom finalizador perto do aro. Jogadores, é claro, como Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Chris Paul, Campbell Walker, Trae Young, jogadores armadores ali, guardes, né? Que são menores e finalizam muito bem, tem essa badge. A próxima que eu vou falar é a Pick and Roller, né? É uma badge que dá um impulso adicional para ter um bom tempo de bandeja, né? Depois que você faz ali o Pick and Roll, certo? Ao utilizar o Pick and Roll, um boost de finalização é aplicado se a tentativa de bandeja ou de enterrada chega a poucos segundos depois de você pegar o passe. Essa também é uma badge interessante para quem principalmente é big, né? Clint Capella, Anthony Davis, Al Hoffman são jogadores que têm com certeza essa badge. A próxima é a ProTouch, ou ProTouch, acho que é assim que se pronuncia, né? Ela dá um impulso adicional para ter um bom tempo de bandeja, então ela vai te ajudar a sincronizar melhor na hora de fazer a bandeja. Ela dá um impulso extra para ter um tempo de bandeja ligeiramente adiantado ou ligeiramente atrasado. Isso vai ajudar quando você apertar de menos ou apertar de mais o botão de fazer a bandeja ali na hora de você fazer a bandeja. Ela vai ajudar a ajustar ali. Então essa é também uma badge que é muito interessante, eu testei e está funcionando muito bem, cara. Eu sugiro vocês prestarem atenção nessa badge, porque para quem for aí slash ou quem quiser finalizar perto ali do garrafão vai precisar dessa badge também. A próxima é a Putback Boss, que é a Putback King, que era dos K19, se não me engano, né? Enfim, a Putback Boss aumenta a porcentagem de finalização ao tentar a jogada logo após conseguir o rebote ofensivo. Pode ser com Putback Dunk, como a enterrada, ou só uma bandeja, quando você pega e, sei lá, faz um fake e depois faz uma bandeja. Ela é a badge que ajuda, ela aumenta a porcentagem, ela dá um boost nessa habilidade quando você pega o rebote ofensivo. Jogadores como Drummond, Joel Embiid, Al Hofford, jogadores do garrafão aí, tem essa habilidade com certeza. A próxima badge é uma badge que com certeza vocês conhecem, é a Relentless Finisher. Ela reduz os efeitos do cansaço, ou a estamina que a gente conhece, para finalizar continuamente no garrafão com contato. Ela melhora também a capacidade do jogador de ter muito contato, reduzindo a energia perdida ao atacar o aro para finalizações, certo? Então, a Relentless Finisher vai te ajudar a finalizar mesmo quando você tiver com pouca energia. Então, quem dribla muito para fazer infiltração é importante. E também quem é jogador, quem é big, quem se cansa mais rápido, também pode ser uma badge muito importante aí para você. A próxima é a Showtime. Olha a badge Showtime. Aumenta os medidores de takeover da equipe inteira, depois de completar uma jogada de destaque. Ela dá um impulso adicional ao medidor de takeover dos seus jogadores e também dos seus companheiros, ao completar com sucesso uma end-in-one, uma enterrada, ou uma jogada de destaque aí dentro da quadra. Essa é uma badge legal, né? Para você aumentar o takeover de todo mundo aí, deixar a galera quente mais rápido. A próxima é uma badge também que eu acho muito boa, principalmente aí para quem vai atacar o aro como um slasher ou como um playmaker, mas que também faz infiltrações. E claro que, obviamente, jogadores maiores e que já jogam dentro do garrafão é uma badge importante. É a Slythery Finisher. A Slythery Finisher melhora a habilidade de um jogador em evitar o contato ao atacar o aro. Aumenta a capacidade de um jogador de deslizar através das marcações e evitar o contato durante a jogada e terminar no garrafão. Então é aquela... Tipo, se eu pudesse falar, o Kyrie Irving com certeza tem essa badge no Hall da Fama, tá ligado? Você vê que ele é baixinho, também o Isaiah Thomas, o Kemba Walker, os caras mais baixos que fazem infiltrações como se os caras não pudessem tocá-los, né? Então é essa badge que vai te ajudar. Slythery Finisher. É a badge que vai te ajudar a se infiltrar no garrafão sem ser muito incomodado com o contato. Essa badge também promete ser muito boa. E por último, e não menos importante, é uma badge que a gente já conhece, que é a Teardropper. Ela aumenta a chance de acertar Floaters ou Hunners nas jogadas, né? Floaters ou Hunners são aquelas jogadas que você utiliza por cima da marcação, ou mesmo quando não houver a marcação, você simplesmente faz uma jogada mais de balãozinho, né? Aquelas bandejas mais distantes do garrafão. Ela aumenta a possibilidade de jogadas funcionar dessa forma. O seu player tentará acertar bandejas mais distantes do aro. Melhora também a habilidade do jogador de acertar bandejas por cima da marcação. E você sabe, Kairi, Stephen Curry, Kemba Walker, Chris Paul, São todos jogadores que fazem muito esse tipo de jogada por cima da marcação, ou mesmo fazendo bandejas um pouco mais distantes, certo? Bom, então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo explicando todas as badges de Finishing. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, o seu comentário. Deixe aí nos comentários se você tiver alguma dúvida ainda. É claro, pense bem na hora de você criar bronze, prata, ouro ou hall da fama, porque vai ser muito importante lá na frente, beleza? Nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho